E começam amanhã as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Neste segundo semestre serão oferecidos 75 mil financiamentos para cursos em faculdades e universidades particulares de todo o país. Já faz quase quatro anos que a Stephanie começou a longa jornada para se tornar médica. Ainda falta pouco mais de dois anos para concluir a graduação. Eu sempre quis fazer medicina desde pequena mesmo. Durante o ensino médio eu acabei conhecendo pela Embi mesmo o curso de medicina e eu acabei me apaixonando muito por isso. Antes de conseguir entrar eu trabalhei um pouquinho, eu juntei um pouco de dinheiro. Fiz cursinho, fiz um ano de cursinho, larguei tudo, passei aqui e pedi o FIES. E é assim mesmo que ela gosta de passar o tempo, treinando e melhorando as habilidades. Stephanie estuda nesta universidade particular da capital, com bolsa de 75%, pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Se não fosse FIES eu não estaria fazendo medicina, começa por aí. Quando eu passei na faculdade, eu paguei a matrícula, me inscrevi no FIES. Eu tinha feito o Enem, então com a nota do Enem eu me inscrevi. E entrei todo o processo seletivo do FIES. Fui aprovada com 75% e depois disso consegui a bolsa e estou estudando até hoje. E quem deseja fazer assim como a Stephanie e estudar com bolsa do FIES precisa ficar atento aos prazos. As inscrições para os cursos que começam agora no segundo semestre deste ano vão até o dia 29 de junho. São 75 mil novos contratos só para este segundo semestre. Para se inscrever, é preciso cumprir alguns requisitos. A renda familiar mensal bruta por pessoa deve ser de até três salários mínimos. Os candidatos também precisam ter participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem a partir de 2010 e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e não ter tirado zero na redação. A lista dos candidatos pré-selecionados vai ser divulgada no dia 30 de junho.